Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Oh meus amigos, que coisa boa a gente está aqui na presença de Deus Você sabe que tem coisa de Deus que eu não entendo Eu não entendo como é que Ele controla esse universo Os bilhões de astros que tem na Via Láctea Galáxia que nós estamos inseridos E os bilhões de outras galáxias que também tem bilhões de astros É uma coisa, é como areia no mar De tanto planeta, astro, cometa, estrela Que tem por esse universo E todos eles são controlados Funcionam direitinho A terra, por exemplo, não sei como é que Ele faz Está trabalhando para acabar com a seca aqui no sudeste Que o negócio está ficando feio Mas Ele está trabalhando Isso aí são ciclocos, dá daqui um pouquinho Volta tudo direitinho Mas uma coisa eu sei Eu sei que Ele quer fazer de você um abenço Mas eu não tenho dúvida nenhuma dessas Eu tenho certeza completa Se você der ouvidos a palavra de Deus Você pode escrever Sua vida muda, mas muda por completo e para melhor Você passa a ser aquela pessoa que Deus quer Mas tira a vaidade da sua vida Vaidade da mocidade Vaidade da riqueza Vaidade da cultura Vaidade, qualquer tipo de vaidade Isso não presta para nada Você sem Deus é zero Com Deus você pode ser tudo Disso eu tenho certeza Ele quer lhe abençoar O apóstolo Pedro escreveu Aqui na segunda carta dele Capítulo 4 No versículo 11 Ele vem escrevendo No 10 ele falou Que todo esse mundo vai passar no estrondo E pegando fogo Tudo vai se desfazer Eu fico pensando Ainda há pouco estava pensando Sobre São Paulo Com esses milhares de prédios altos que tem Tudo vai pegar fogo E vai derreter assim Tudo, não vai ficar nada A floresta vai pegar fogo Os carros vão pegar fogo A terra vai pegar fogo Os planetas vão pegar fogo Que Deus vai queimar tudo E vai fazer novos céus e nova terra Esse Deus é tremendo Pessoal Eu não sei como ele fará Mas sei o que ele quer fazer Por você E aqui o Pedro diz assim É segunda de Pedro Versículo 3 Versículo 11 Havendo pois De perecer todas essas coisas Que pessoa vos convém ser Em santo trato e piedade Veja bem Deus vai fazer Desfazer tudo Porque houve o pecado de Adão E isso vai acabar completamente Então a gente sabendo disso Devemos colocar no coração Que pessoa eu devo ser Em santo trato e piedade Fuja do pecado Fuja da vaidade Do egoísmo Da ganância Da cobiça De tudo que não presta Deus eu quero te encontrar Eu quero ser o teu serva Tua serva Porque meu irmãozinho Isso aqui é direção de Deus Para mim e para você No versículo 12 Ele fala assim Em santo trato e piedade Aguardando E apressando-vos Para a vinda do dia De Deus Olha que coisa O dia de Deus É que ele vai mandar Em que os céus Em fogo se desfarão Coisa séria E os elementos Ardendo se fundirão Vai acabar tudo Então sabendo de tudo isso Que pessoa nós devemos ser Em santo trato e piedade Põe no seu coração E deve ser o motivo Da sua oração Deus Tira-me De tudo quanto é Tipo de tentação E ensina-me Que pessoa eu devo ser Em santo trato e piedade Vamos orar Pai, obrigado Por essa advertência séria Que nós não entendemos Eu não entendo, ó Deus Tudo que o Senhor faz Eu não sei nada Nada, absolutamente nada De como o Senhor é Para guardar E proteger E manter Todo esse universo Numa perfeita unidade Mas eu sei, Deus Que o dia do Senhor Vai chegar Em que o Senhor Vai queimar tudo isso Mas vai desfazer tudo E vai criar Novos céus E nova terra E eu preciso Estar de pé Diante de Ti Essa pessoa precisa E eu quero Abençoá-la agora Meu irmão Com o ministro Da palavra de Deus Eu digo Todo mal Sai da sua vida Receba essa bênção Em nome de Jesus Amém Deixa eu avisar O pessoal do Mato Grosso Que as campanhas Nessa sexta-feira Agora Vão ser muito bonitas Oito horas da manhã Em Corumbá Lá na praça Generoso Ponce Olha, leve as pessoas Que sofrem Eu não curo ninguém Não sou milagreiro Nem sou milagroso Mas eu sei que Deus Quer mudar a sua vida E Ele há de mudar Às duas da tarde Vou estar em Aquidawana Na rua Bichara Salamene Em frente à estação ferroviária E às 19h30 Em Campo Grande Na praça do Rádio Clube Vai ser a reunião Das reuniões Em Campo Grande No sábado agora Eu vou estar em Naviraí Na praça Euclides Fabris No centro Oito horas da manhã Duas da tarde Nova Andradina No ginásio de esporte Brás Sinigaglia E às 17h03 Em Três da Goas Em frente à Igreja da Graça Rua Doutor Orestes Prata Tiberi 62 É sua benção É sua alegria Em nome de Jesus E venha com toda aquela certeza Mas tem mais coisa para você Na semana que vem Pessoal de Manaus Eu quero estar com vocês Na terça e na quarta-feira Na nossa igreja Da Constantino Neri Eu vou fazer seis reuniões As seis reuniões Que vão mudar a sua vida Você deve se preparar Porque vai ser nove da manhã Depois de quatorze e dezenove horas Isso em nome do Senhor Jesus Terça e quarta Aí em Manaus Com toda certeza Deus vai abençoar E vai abençoar muito E esse convite Avisa para os seus amigos Porque nós vamos fazer um grande trabalho Em nome de Jesus Por falar em grande trabalho Eu estou ouvindo a Dina Santos Vem cá Baiana de Jesus Essa baiana que disse Que seria alguma coisa Eu vou para o Rio Que ela foi para o Rio primeiro Para mudar de vida Não foi isso que você falou Para a manhã lá na Bahia? Sim, sim, missionário E o que a manhã dizia para você Quando você fala? Mãe dizia assim Minha filha é preta e pobre Não tem vez não E o que você respondia? Mas Deus não trabalha com sorte Deus trabalha com poder E por isso eu estou aqui hoje Que Deus é fiel E quando a manhã dizia Que preta e pobre não tem vez O que você dizia? Ela dizia assim Mãe, Deus não trabalha com sorte não Deus trabalha com poder Deus vai mudar minha vida um dia Aquele que permanece Na presença de Deus E não só mudou a Dina Como está usando a Dina Para mudar muitas vidas Oh glória a Deus Alcançando tantas vidas O que é que a gente vai cantar hoje Dina? Missionário Eu quero dizer que Deus Ele nos deu vitória Estamos até felizes, né? Pela vitória tão grande Hoje a santação dá vitória também Hoje Nós vamos dizer que Deus dá vitória no vale, né? Que já deu vitória E continua dando vitória para nós Então, pessoal É arretadinha essa música, né Dina? É arretada É arretada Vamos ficar de pé então E vamos fazer a coisa bem gostosa mesmo Porque Deus quer lhe dar vitória Canta para você Na hora personaliza Porque pode ter certeza Que hoje chegou o dia da vitória Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Deus dá vitória no vale, Deus usa no vale, Deus fala no vale, da vida no vale, Ele levanta no vale, Ele é Senhor Jeová Deus dá vitória no vale, Deus usa no vale, Deus fala no vale, Deus fala no vale, da vida no vale, Ele levanta no vale, Ele é Senhor Jeová Deus dá no vale, Deus dá no vale, Deus dá no vale, Deus dá no vale, Ele não tem a certeza de que a sua vitória no vale, Ele está Davi 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 Descendo o vale, lutou com o gigante, mas Ele desceu, muito confiante, pois a vitória é o Senhor que ainda venceu, pois Ele sabia em quem tinha crido, um Deus que restaura e levanta o caído, operando Ele que impedirá Deus dá vitória no vale, Deus usa no vale, Deus fala no vale, na vida no vale, Ele levanta no vale, Ele é Senhor Jeová Deus dá vitória no vale, Deus usa no vale, Deus fala no vale, na vida no vale, não tenha certeza de que a sua vitória no vale está Deus dá vitória no vale, Deus usa no vale, Deus fala no vale, na vida no vale, Ele levanta no vale Ele é o Senhor, o Jeová Deus da vitória não vale Deus usa não vale Deus fala não vale E a vida não vale Não tenha certeza de que a sua vitória Não vale e está Não vale Até os cesejos voltam a ter vida Se é Deus quem ordena, então profetiza Sobre os problemas tu vais triunfar Fiel É quem dá a palavra e quem a sustenta Na luta, na prova É quem te orienta Operando ele, quem impedirá Glória Deus falou que vai mudar e muda Aleluia Deus da vitória não vale Deus usa não vale Deus fala não vale E a vida não vale Ele levanta não vale Ele é o Senhor, o Jeová Deus da vitória não vale Deus usa não vale Deus fala não vale Irmão tem a certeza de que a sua vitória Não vale Ele está Irmão tem a certeza de que a sua vitória Não vale Ele está E a glória Recebe Glória a Deus Obrigado Dina Você que é dizimista Domingo que vem nós vamos fazer a consagração dos dizimistas Você que a coisa para mim está difícil Eu sou fiel, mas está difícil Aí eu queria que você viesse em jejum Para a primeira reunião Todas elas a gente vai consagrar Mas na primeira aquele que está difícil mesmo Porque é mais fácil você fazer o jejum Quer dizer, você vai protelar o café duas ou três horas Terminou o culto você pode tomar o café, não tem problema A gente vai orar sério Lembrando que domingo que vem começa a orar de verão Você não vai chegar atrasado Então eu estou já avisando você Para você não perder a bênção de Deus, está bom? Então em nome de Jesus Vem cá o André Vem cá o Marcos Vem cá em nome de Jesus Vem cá Felipe também E o Tadeu está por aí? Não Ainda não chegou Perdeu essa boa aqui hoje Milagre com o André Dias Ele tem que estar aqui Mas deve ter algum compromisso Eu quero agradecer vocês que nos ajudaram Nas eleições E vocês foram joias Você não sabe como a igreja precisa A gente respeitou a legislação, o altar Não pedimos voto do altar Mas Deus fez entender E aqui o André É o nosso deputado estadual de São Paulo Foi reeleito O Tadeu não está aqui Então eu represento o Tadeu O Marcos era deputado lá no Rio Estadual E não foi eleito para deputado estadual Mas foi para a Federal E vai lá para Brasília Que passou dois mandatos Com mão limpa E vai levar as mãos limpas para lá E quando sair Vai sair de mão limpa também Que é preciso em nome de Jesus E o Felipe está começando agora O Felipe O Marcos é advogado Ele é formado em marketing É o meu braço direito na igreja Está capacitado Então vai para lá E o Felipe é já formado em comunicação social Extensão em publicidade E vai ficar no lugar do Marcos lá E o povo do Rio deu Então pessoal do Rio receba o meu abraço Pessoal de São Paulo E pessoal do Brasil Nós tivemos muitos irmãos nossos Que foram eleitos pelo país afora E tomara que eles representem você E você ore por eles Para poder representar Nós somos obrigados a fazer diferença Vamos orar por eles aqui Pai nós oramos por todos esses Que o Senhor nos permitiu Dar o nosso voto Confiar E Deus que jamais o teu povo Dê voto em quem realmente não merece Mas Deus faça desses eleitos Oh meu Deus querido Verdadeiros representantes teus Não nossos E que eles trabalhem com temor E se houver uma proposta Daquela Irrecusável Que eles recusem pai Porque só podem ter a proposta Que vem de ti Ajude-os oh Deus Fortaleça-os E dá oh Deus a sabedoria E pai Muda a nossa nação para o bem Nós estamos cansados de ver Tanta coisa errada Queremos ver gente Que teme ao Senhor Que faz a tua vontade Trabalhando pra ti E aí o povo viverá bem Em nome do Senhor Muito obrigado E amém Obrigado Jesus Glória a Deus Deus abençoe Agora podem sentar Em nome de Cristo Por falar em sentar Em nome de Cristo Deixa Ah eu tenho um segredo bom Dia 13 de novembro Você está convidado Já a programar Porque vai ter mais um filme Do missionário aí E eu estou orando Pro ano que vem Eu estou pensando no outro aí Que eu não vou falar não Porque essas paredes Tenho ouvido Que não é brincadeira Mas vou ter que trabalhar Pelas madrugadas Para produzir Mas vai ser uma coisa boa Dia 13 de novembro Vem agora Questão de escolha Que é o Júlia Mas eu não deixei o Júlia não Porque a Júlia No personagem ali Ela é Quase destrói um casamento Então vai ser Muita Júlia Vai ficar triste Com o missionário Então eu coloquei Questão de escolha E Passa o treino Só pra gente ver aí Que é coisa de arrebentar Pessoal Deus está nos aprimorando Nos ajudando A fazer coisa boa Roda por favor Em nome do Senhor O pó será ativado em 3 2 1 Estamos correndo O mundo todo Meu ramo é manter O segredo das pessoas Cada barulhinho desse É um milhão de dólares Em sua conta É uma cerimônia De renovação Dos nossos votos Não um casamento Da realeza Isso tudo Foi ideia sua A segunda melhor Que tive em 20 anos Derrubou o sistema Modo de segurança Ativado Quem é Josh 620? Descubram como ele fez Achei ele Tem uma associação brasileira Eles enviaram alguém Para espionar E esse homem pode encontrar Alguma coisa? Claro que não Senhorita Santos Bom dia Bom dia Por favor Me chame de Julia É solteira? Eu ainda não conheci O homem certo Tem alguma coisa nessa mulher Ela está me deixando louco Alguma coisa entre vocês? É só trabalho Ainda vou conhecer Um homem como você Quem é Julia? Eu nunca toquei nessa mulher Isso não faz a menor diferença Paul Você não percebe? Eu não procurei nada Eu não queria que nada disso Tivesse acontecido Quero saber o que está pensando agora Você tem que descobrir O que está acontecendo Entre você e essa mulher Você acha que tem problemas agora? Nós estamos falando do governo E do FBI Se você olhar para uma mulher Com desejo no coração Você já cometeu adultério Sabe o que acontece Quando brinca com fogo? Nós militamos com as armas da justiça Você prometeu ser fiel à sua companheira Você a recebeu no santo estado do matrimônio Estou atraído por uma mulher E sou casado Glória a Deus Se prepara Dia 3 de novembro no cinema Vão levar as pessoas que precisam Enquanto o mundo está tentando destruir a família Nós estamos com as armas da justiça Lutando para levantar Vamos agora para Colossenses capítulo 3 versículo 16 Ele diz o seguinte Por ordem do Espírito Santo A palavra de Cristo Habite em vós abundantemente Em toda a sabedoria Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros Com salmos, hinos e cantos espirituais Cantando ao Senhor com graça em vosso coração Esse versículo aqui O potencial dele não dá para exaurir só numa reunião Numa mensagem Isso aqui podemos dizer que é o mapa para a igreja cristã A palavra do Senhor Deus Ela tem que habitar em nós Abundantemente Mas sobrando Em todas as áreas da nossa vida No nosso pensamento Nos nossos desejos Na nossa vontade Na nossa mente Na nossa alma Nosso espírito No nosso relacionamento com todas as pessoas Em todos os sentidos Ela deve habitar em nós Não de uma maneira minguada Mas sim de uma maneira que sobra Abundante Deve ser como o rio Amazonas Passando de bênção Dentro da sua vida E se não for desse jeito Você vai perder muito Isso quem está falando é o Criador É o Senhor Deus O que nos fez E Ele está dando uma orientação para nós Mais do que uma dica Um verdadeiro ensinamento Deixe a minha palavra Habitar em vocês Abundantemente Quando você fica aborrecido Você se fecha para a verdade Até para Deus E o inimigo está agindo Qual é o segredo? Deixar a palavra de Deus Habitar em você Está aqui Habitar Morar Fazer morada 24 horas por dia Quando você passa dentro da sua casa Como dono daquela casa E não é que ela seja alugada Aquela casa é sua A palavra é sua E ela tem que habitar em você A casa é sua E você deve colocá-la Mas de uma maneira abundante Em toda a sabedoria Pede a Deus Tudo que for sabedoria E você entendeu A palavra de Deus vai habitar Mas ela está vindo de encontro É mesmo Para derrubar você Para derrubar a carne Para derrubar o pecado Para derrubar o demônio Que está lhe dominando A palavra de Deus Tem que habitar em você Em toda a sabedoria E que mais que ela tem que habitar Em toda a sabedoria Aí Ele diz assim Ensinando-vos E admoestando-vos uns aos outros Ela é mestre A palavra de Deus é um professor Ela é o próprio Jesus Se vós estivereis em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis tudo o que quiserem Missionário Eu não estou conseguindo A cura de um problema Então está muito pouca palavra Na sua vida Talvez tenha muito ensino religioso Tem muito apego da carne Mas palavra de Deus Tem muito pouco Porque quando você estiver nela E as palavras dele Estiverem em você Você poderá pedir Tudo o que quiser Meu Deus Realização completa Por isso Ele diz Que nós temos que deixar Ela habitar a gente Abundantemente Sem limites A verdade é essa Dia e noite E Ele diz mais aqui Como é que eu vou fazer isso Com salmos Hinos E cânticos espirituais Cantando ao Senhor Com graça em vós coração É como Jesus disse Se vós não vos tornades Como criança Jamais entrareis No reino de Deus Como é que uma criança Eu estava pensando Semana passada Sobre isso Eu estava fazendo um estudo E eu falei assim Meu Deus Eu tenho que fazer isso Como é que é uma criança Nós somos adultos E a gente sabe Que é uma pessoa Que às vezes não é a nossa parte Que poderia nos interessar E às vezes a pessoa Se deixa levar E ela se suja toda Meu mãozinho Deixa a palavra de Deus Essa palavra Ela habita em você Abundantemente E ela vai passando Ela é uma água Que vai tirando A condenação Que vai tirando A paixão Que vai tirando As coisas Que não prestam E de repente Você está em Cristo E as palavras de Cristo Estão em você Se não estiverem Não adianta pedir Poxa Deus podia mudar A minha vida Não só pode Ele quer mudar Mas você não deixa Eu falei Que eu não sei O que ele faz No universo A todo segundo Mas ele trabalha Jesus disse Meu pai Trabalha até agora E Jesus Eu também Agora eu sei O que ele quer Fazer por você Deixe essa palavra Habitar em você De modo abundante Sem limitação Se entrega a ela Crie o hábito No mínimo Quinze minutos Ou meia hora Por dia Dedicar a Deus Deus eu preciso Que o senhor fale comigo Leia a palavra Estude E assuma aquilo Que Deus vai falando E aquilo que Deus Vai falando em você Vai lhe construir Vai lhe levantar Vai lhe dar capacidade De você poder Usufruir Dessa presença Dele em sua vida Porque quando ele diz Você pedirá Tudo o que quiser Ele está dizendo Você poderá ser Uma pessoa Muito usada Por mim No ministério No mundo empresarial Eu falo ministério primeiro Porque todo mundo Devia ser usado No ministério Você não pode ser ocioso Na vida espiritual Tem gente Se eu perguntar Quem você já trouxe Para Jesus Bem que eu tentei Meu irmãozinho Não faça isso Você vai entrar No mundo sem nada Você vai ter Uma recompensa eterna Uma vida Vale mais Do que todo o ouro Do mundo Você imagina O que você está perdendo Luta Mas eu já tentei Não é tentar não Eu vou fazer Em nome de Jesus Eu também Quando era jovem Tentava muito Até que eu conseguia fazer E conseguia fazer E olha Naquele tempo Antes de ser pregador Eu tenho vários Na presença de Deus Que Deus me usou Para levar Então deixe O recado é esse Aqui em Colossenses 3 O versículo É o número 16 A palavra de Cristo Habit Orientação segura Em vós Abundantemente Mas não é de qualquer maneira Em toda sabedoria Porque sem sabedoria Não tem jeito E ensinando O que? E admoestando-vos Uns aos outros Então aquilo que Você Vai perceber Na palavra Que vai lhe ensinar Pegue na hora Quando ela falar Esse pensamento errado Esse desejo errado Essa prática errada Essa atitude errada Essa obra Não é boa Deus Então me perdoa Hoje Eu paro Um dia Deus me deu Uma música Que nós estamos Já preparando O Sul Está preparando Que é Página virada Decisão tomada Vira a página Meu irmão Tome a decisão Deus Eu vou mudar Eu vou ser Aquela pessoa Que o Senhor Quer que eu seja Eu vou ser Aquela pessoa Que o Senhor Planejou que eu fosse E ele está falando Para começar Que a palavra Do Senhor Habite em você More Resida Esteja em você 24 horas por dia Em qualquer lugar Que você estiver Mas de modo Abundante Você deixando Extravasar mesmo Quanto mais Melhor É o rio Amazonas De bênção Passando por você E limpando E lhe fortalecendo E lhe dando Tudo que você precisa A palavra de Cristo Habite em vós Abundantemente Em toda sabedoria Não deixe uma sabedoria Escapar Não, mas eu tenho Uma mágoa Eu tenho um ressentimento Isso vai fazer Você sofrer na vida Hoje é dia De tirar ressentimento Hoje é dia De olhar Olho nos olhos E falar Deus, obrigado A tua palavra Está me purificando Tua palavra Está me levantando Abundantemente Pessoal Não, não perca Essa palavra Não fica com ela Minguada, não Ela é um remédio Uma gotinha já vale Uma palavra Só vale Mas essa palavra Tem que tomar conta Dos seus sonhos Dos seus desejos Da sua vontade Dos seus planos Das suas decisões Você tem que ser Uma pessoa Tomado Possuído Pela palavra de Deus Que a palavra A palavra de Cristo Habite em vós Abundantemente Em toda a sabedoria Ensinando-vos E admoestando-vos Uns aos outros Com salmos Hinos e cantos espirituais Cantando ao Senhor Com graça Em vosso coração Deixe-me orar Deixe-me orar Pai Minhas palavras Agora não interessam Mais A de cada uma Dessas pessoas Interessa O Senhor já fotografou Já filmou O que se passou Dentro do coração Quando o Senhor Falou agora O Senhor mostrou O Pai E essa pessoa Disse Eu vou virar A página também Vou tomar A minha decisão Deus veio Para lhe dar vida E vida com abundância Para realizar Os seus sonhos E Ele está dizendo Que a palavra Dele tem que Habitar em você Abundantemente Sem limite Oh Deus Essa pessoa Está orando agora Obrigado Pai Por essa mudança Como ministro Da Tua palavra Eu paraliso Toda a obra Do inferno Nessa vida E declaro Essa pessoa Abençoada Para a Tua glória Obrigado E amém Oh glória a Deus Amém Pessoal Do Mato Grosso Do Sul Amanhã Oito horas da manhã Eu estarei em Curumbá Na praça Generoso Ponce As duas horas Estarei aqui Da Uana Na rua Bechara Salamina Em frente A estação Ferroviária E as 19h30 Na praça Rádio Clube De Campo Grande Na praça Afonso Pena No dia 18 Vamos agora A novela da vida real Por favor Então eu realmente Viciei no álcool Muito cedo E comecei a andar E comecei a andar com aquilo Aquilo eu parei de beber Sem me converter Eu tinha um propósito Na minha vida Eu parei de beber Mas continuava na rua E eu fui para a igreja E a partir daí Minha vida começou a modificar Eu arrumei um serviço Estava dormindo na praça do carro Um rapaz arrumou uma casinha Para mim morar Um barraquinho de tábua E comecei a trabalhar E Deus foi modificando E eu fui trabalhar Numa empresa lá na Aratel Uma empresa lá na Moca Ainda em outro ministério Ele conhece E firma compromisso Com Antônia Foi quando passou Abençoou o nosso namoro E a gente ficou namorando Minha vida espiritual Já estava abaixo Aí eu rachei para a Bélgica Para a França Da França Eu fui para a Bélgica Em quatro dias Que eu estava lá Foi todo mundo preso Uma parte deportada Uma parte Pegou carta cinco dias Fiquei sozinho No país Eu não conhecia nada Isso aconteceu Porque os colegas de Ronaldo Estavam com a documentação irregular Eu fiquei no frio Dormindo no gelo E aí que eu fui pensando Pensando em Jesus Jesus Aí foi quando Ele ficou para lá E passou toda aquela Luta que ele teve lá Uma luta E eu aqui aguardando Sem ter notícia Aí eu fui para a Espanha Graças a Deus Lá eu fiquei uns seis Sete meses E voltei para o Brasil Depois que ele voltou A gente se casou E voltei Uma penura danada E foi uma pena Quando eu casei Ela tinha um quartinho alugado E esse quartinho A gente ficamos lá Morando muito tempo Depois teve a nossa filha Aí ficamos lá Naquele sofrimento Aquela luta Aí nós conseguimos Depois de um ano Um ano e pouco Nós conseguimos Comprar um barraco Era um quartinho pequeno Era um cômodozinho só Cabia só o fogão Um guarda-roupa E era o que tinha E o berço da menina Era o cômodo pequeno mesmo Aí quando eu cheguei em casa Um dia numa chuva Não tinha telhado nenhum Minha esposa Ela não tinha ido embora Aquela maior luta Foi Jesus Como é que eu faço? Deus foi cuidando Deus foi agindo Na nossa vida Porque a gente foi Se entregando cada vez mais Consegui construir em cima E sempre tentando Comprar uma casa própria Comprar uma casa Forte lá E nunca conseguia Sempre naquela amarração Aquela coisa tudo Aí eu conheci a Igreja da Graça Deus trabalhou tanto Na minha vida espiritualmente Que eu me sinto tão feliz Espiritualmente Materialmente As coisas foram crescendo A gente queria dar Um testemunho maior De ter a nossa casa própria De ter a nossa vida abençoada De ter um casamento abençoado Patrocinei Mas sem assim Sem objetivo de nada Patrocinei para ajudar a obra Aí eu mostrei um missionário falando Ah patrocina Falando com o pessoal Patrocina a sua casa Patrocina Aí eu falei Eu vou dobrar meu patrocínio Para patrocinar a casa própria Foi muito bom Porque o sonho era a gente sair dali E graças ao Senhor Jesus Comprei uma casa Para a honra e glória de Jesus Eu comprei uma casa Perto do centro de Suzano Para 10 minutos Uma casa grande Garage para 2 carros Foi um sonho realizado Que eu agradeço a Deus Todos os dias Eu falava com você Você falava Ronaldo Daqui a 13 anos atrás 14 anos atrás Você pensava Em ter uma família E ter um lar E ter uma casa Não Não Se não for pela misericórdia de Deus Eu nem aqui eu estava Tudo é pela graça de Deus A gente não é merecedor de nada Mas Deus Manifesta o poder dele Na vida da gente Maravilhoso Eu só tenho que agradecer a Deus Por tudo Oh glória a Deus O Ronaldo Aqui provou Você deixou a palavra de Deus Habitar em você E ela começou a lhe dar os bens Que você precisava Com certeza E Que mais que você tem Para dizer para nós Dessa sua caminhada com Jesus Eu passei Eu tenho sim Além do que você já falou ali É Eu Tenho Assim Se a gente não buscar em Deus Sem Deus a gente não é nada Eu falei Eu nunca pensava Em Estar na situação Onde eu estou hoje Mas Deus pela misericórdia dele Sempre me abençoou Mas eu Foi uma luta Foi uma luta danada Eu na rua Daquela situação difícil Que eu estava E se a gente não buscar em Deus Não buscar força em Jesus mesmo Não estiver ali na presença dele Buscando força Não buscar materialmente Buscar espiritualmente Que materialmente ele vai dando Entendeu Mas você já estava com Cristo Aí quando você recebeu A chamada de patrocinador É que Você entendeu Que deveria Crer em Deus Com certeza Aí eu chamava de patrocinador E eu comecei a patrocinar Um valor Mas patrocinando assim Aí eu via o senhor falando Para patrocinar Patrocina a casa Eu falei assim Gente eu vou dobrar meu patrocínio Eu vou dobrar minha casa E a casa veio Sempre que a casa veio Rapidinho Foi dentro de Três, quatro meses A casa veio É uma casa Para a honra e glória do senhor Jesus Você está frequentando Que igreja é nossa É a igreja da graça Santo André Lá da Na rua Na rua Coronel Fernando Prestes No 36 No 36 É no centro Tá bom E que dia que é bom ali mesmo Então ali tem culto Na quarta-feira Salva de salva de salva de palmas Se ele não Se ele não toca no seu coração É aquela que Deus fala É aquela que Deus fala Se ele falar 5870 0 prestadora 11 Enquanto eles Enquanto eles vão se inscrevendo Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Há fundamentações bíblicas Para que nos afastemos Daqueles que criam Confusões e divisões Na igreja A bíblia diz Que a pessoa facciosa Você adverte uma vez Duas depois Evita Tem que se afastar Aquela pessoa Que cria Confusão Eu falei até dessa Até numa campanha Que eu estava fazendo Quando era rapaz Na igreja Tinha um cidadão Estrangeiro Que Trabalava com roupas finas Então Ele morava no Rio Ele vinha a São Paulo Ia para Londres Paris E tal Era um homem Bem de vida E ele começou Frequentar uma igreja Aqui em São Paulo Tudo bem É igreja Pode frequentar Mas um dia Nós estávamos lá Todos rapazes A gente era a base De 20 anos E ele já tinha uns 40 e poucos Mais rico Homem e tal E ele então disse Olha pessoal Eu estou convencendo O pastor de São Paulo A abrir uma igreja aqui Porque o nosso pastor Não está com nada Epa Cortamos a amizade agora Fica você para lá Que o meu pastor É o meu pastor Ele está me alimentando E você está completamente errado Não Vocês tem que conhecer Amigo O ministério pode ser bom Mas Deus levanta Todo tipo de ministério Esqueça isso Esse era um divisor Um divididor de igrejas E eu estou fora Não acompanhe nenhum traidor Todo traidor Está em curso Em provérbio 18 Versículo 1 Leia depois Você vai ver O que acontece Com quem vai com o traidor Participa do mesmo pecado Segunda pergunta agora Missionário Tem um significado Moisés Elias E Jesus E Jesus Uma coisa para você Uma boa revelação E eu não vou entrar Nesta não Por falar no entrar nessa Eu queria mostrar para você O testemunho De uma senhora Que eu peguei rapidamente Depois eu fiquei imaginando Ela estava andando curvada E ela disse Na hora eu senti uma coisa Me esticar Como a mulher da Bíblia Roda o testemunho por favor Anaís O que Deus fez? Deus A assista está Melhorando Mas eu senti Que a coluna foi esticando Assim que eu não posso Nem ficar sentada muito Aí Foi esticando Foi esticando E eu estou feliz Porque estava esticando Que bonito E o que você não podia fazer? Eu estava sempre amontoada Como é que você andava? Como é que você andava? Estava encorvada assim E não posso se abaixar Daqui um dia Eu ia ficar igual A mulher da Bíblia Não dava para se abaixar E agora? Baixe agora? Olha aqui Olha aqui Ah que bonito Não conseguia Não conseguia Quanto tempo? Ah mais de três anos Ah que coisa linda Esse Deus nosso é bonito É uma coisa rápida Assim você não pega Mas tem que ver Quer dizer Ela foi esticando Nós temos um caso aqui Do homem que era enterrado Meu irmão Não limite a Deus Deus pode fazer qualquer coisa Amém? E cadê a Dona Eliana? Não apareceu aqui hoje não? Estou aqui no cenário Olha a Dona Eliana Só está escondida pela Dina Só está ofuscada Pelo brilho da Dina Está vendo? Estou abençoando aqui do meu lado E como é que está a Bíblia lá? Missionário A Bíblia tem sido um sucesso Está abençoando a vida Não só de criança Mas de muito adulto Como eu Ela é completa Missionário O antigo novo testamento Toda com a ilustração do Midim Nos intervalos da palavra de Deus E tem também E o medalhão perdido É tanta coisa boa Que não cabe Esse aqui é o filme Do medalhão perdido É o lançamento Da Graça Filmes Mas aguarda Que o Deus não está morto Está chegando É Missionário Ontem já foi Todo mundo Foi um rebuliço lá Todo mundo esperando Esse filme chegar E tem também Missionário No cinema Questão de escolha Deus abençoe Em nome de Jesus O shopping está aqui do lado Em Madureira Do lado também da igreja Em Campos Na entrada da igreja Qualquer lugar você acesse Pelo telefone 0 prestadora 21 21415100 21415100 Ou então no site essepovo.com.br Vamos abrir o coração agora Por favor Missionário Estou enfrentando Uma luta muito grande Em meu casamento Pois minha esposa Não quer mais Ter intimidade comigo Não sei o que fazer Não quero pecar Missionário Preciso de sua orientação Irmãozinho Por que você fala isso comigo Ou fala com todo mundo Fala só com Jesus É Ele que resolve o problema Você tem que entrar Diante de Deus Mas rasgar o coração Talvez o problema Esteja em você E você não está vendo É Às vezes acontece Alguma tristeza Que a pessoa Depois perde a graça Da vida Então Não estou falando que é Mas se você entrar Diante de Jesus Jesus fala com você Não só fala Mas resolve a situação Que é a que você quer E que Deus te abençoe Em nome de Jesus Vamos agora falar Da nossa TV Um momento Nossa TV Por favor Eu tenho um filho E eu vi aqui Ele estava só assistindo Coisa violenta E aquilo lá Estava atrapalhando O comportamento dele Ele falava muito palavrão Quando eu adquiri a nossa TV O meu filho mudou o comportamento Ele parou de falar palavrão Ele foi aprendendo a palavra de Deus Vendo os desenhos A nossa TV trouxe uma paz Que não estava tendo mais Entre eu e ele E foi tudo transformando Eu fui curada também Eu tinha um problema de estômago Através da nossa TV Deus me curou Através das orações E aí no decorrer dos anos Foi só bênção Aprendi como prosperar Minha vida financeira Eu fui ter um conhecimento Chega a primeira coisa em casa E liga a nossa TV E o dia inteiro Ouvindo as programações É muito gratificante É muito gratificante A nossa TV Ela é ministério É parte do trabalho Por isso eu falo dela aqui De boca cheia Isso aqui é uma luta Que nós temos Para Se não fosse A parte espiritual A nossa TV Hoje estava em tudo Quanto é casa Por causa da programação Que ela tem Mas o demônio não quer O demônio luta E faz cristão se fechar Aí o cristão Fica vendo novela E o que você vê Você se torna Esse negócio Que eu sou adulto Se é onde eu vou Sabe coisa nenhuma Filmes imorais Violentos A filosofia Não é de Deus Nós temos 36 canais 24 são melhores do mundo E não adianta falar Mas o sinal do outro É melhor É mentira O aparelho é o mesmo Mas missionário Cadê os 58? Pois é Agora a desculpa É que está faltando O cartão que a Alemanha Não mandou Agora que descobriram Veio os aparelhos Mas não tem um cartão Que faz o embaralhamento O desembaralhamento Porque é tudo codificado Mas está chegando Agora esses dias Parece que é Sei lá se foi a crise da Europa Que não produziram o cartão lá Mas vai chegar Bom Mas os 28 canais São os melhores Mas eu nem vou falar deles Que são bons Cinco de esporte e tal Mas tem oito canais aqui Que é uma verdadeira bênção Que são os evangélicos Esses eu luto Já temos com dois canais Prontinhos para colocar no ar Só no momento Mais dois evangélicos Que vai Que a gente vai poder colocar Mas por esses dias Eu não sei Não creio não Eu estou pensando Que vai ser até o fim do ano Mas Porque é triste Quando você Nós deu uma mancada A gente pagou adiantado Não pode pagar A gente é muito bobo Cristão é bobo Pessoal Tem que na hora Falar Fazer como Jesus diz Jesus ensinou Duas filosofias para a gente A filosofia da pomba Simplicidade Mas a da serpente A prudência E o meu pai Era dessa maneira O meu pai era consultor Pegava às vezes pedreira Depois pegava alguma obra Para fazer E eu via Como é que era a coisa E eu via também Colega dele Ele consertar Depois obra A pessoa ia Porque pagou antes Depois o cara Não terminava a obra E já está na minha cabeça Isso Mas sem querer Você faz Deixa para lá Esse problema aí Mas tem que falar Tem que ser Duas linhas A da pomba E a da serpente Tem que fazer A da serpente também A prudência tem que ser Então Se você não tem Meu irmão Esse canal evangélico Vão mudar a sua família Vai mudar completamente Pega agora Preencha aqui Já vamos instalar Missionária Mensalidade Um dia desse Um rapaz Estava dirigindo o carro Eu perguntei Você toma refrigerante todo dia Ah tomo Não passa um dia Falei Quanto custa um refrigerante Ele disse Olha Aqui da latinha Três cinquenta Falei Poxa Três cinquenta Trinta dia Dá cento e cinco A pessoa disse Que é caro A nossa TV Vinte e dois canais Incluindo os evangélicos Dá quarenta e quatro Quase que dá Para pôr três Nossa TV ali Até na casa Para evangelizar alguém Se parar E tomar o refrigerante Não estou mandando parar Esse é o problema dele Estou falando Como é barato O que nós estamos fazendo Que deveria custar uns duzentos Nós estamos apertando E todos os canais Cinquenta e nove Só Preencha aqui Seu nome Telefone O seu nome E já vamos Telefonar Para marcar o dia De qualquer lugar Ligue São Paulo É 2126 5888 2126 5888 E no Rio É 3265 500 Zero Prestadora 21 3265 500 E o nosso site É NossaTV .tv .br Deixa eu agora Abençoar todo mundo Que está em casa Pai Eu venho agora Abençoar Todo esse povo Que está orando Em casa A palavra hoje Deus Muito obrigado Ela foi muito bonita É um ensinamento Que eu tenho que deixar Habitar Não fazer visita Mas habitar Abundantemente Sem limitação A tua palavra Porque ela vai me limpar Ela vai me erguer Ela vai me dar forças Com ela Pai Eu vou conseguir Tudo Que ela mesma Me anuncia E é isso Que eu estou pedindo Por todo esse povo Agora Meu Deus Eu vou abençoar O doente O enfermo E tomo a seguinte Decisão Dizendo Tudo mal Que está nessa vida Sai Em nome de Jesus E você diz Amém O melhor do louvor Do estilo pentecostal Com muita adoração E exaltação a Deus Minha benção O primeiro álbum Da cantora Dina Santos Pela Graça Music O medalhão perdido Jamas Lojas A história de Ruth Demonstra o quanto é possível Agir pela fé Ruth A decisão acertada O exemplo de que Não se desviando E mantendo-se firme No propósito Você vai desfrutar De uma vida de paz E prosperidade Aplausos Aplausos Aplausos